Você precisa ter esta informação. O que é que eles fizeram? Só para você saber, a enquete que a Câmara Federal estava fazendo para medir a opinião das pessoas no Brasil contra ou a favor do Estatuto da Família foi fraudada. Fraudada por essa gente que se opõe a nós. Utilizaram de uma enquete da Câmara, que é uma ferramenta que se propõe a ser séria, e aí manipularam exatamente para que a enquete pudesse demonstrar que a maioria dos brasileiros são contra o Estatuto da Família. Uma mentira. Agora tudo descoberto. Só que para você saber, de um único computador saiu mais de 1 milhão e 600 mil votos tudo contra o Estatuto da Família. Nenhum voto? Sim. Ora, será que isso é possível? Claro que não. Desonestidade. Fraude. Um outro exemplo claro. Apenas de 66 computadores saíram 3 milhões de votos. Quase todos. Na proporção de 24 não, 1 sim. De 66 computadores. 3 milhões de votos. Outro dado só para você acreditar na denúncia que faço aqui e na desonestidade dessa gente em manipular, em fraudar dados para enganar a população. Em Garanço, cidade de Pernambuco, com 112 mil habitantes, de lá ocorreram 122 mil votos, tudo contra o Estatuto da Família. Nenhum a favor. Você acha que isso era possível? Que é razoável? De uma cidade nos Estados Unidos, com apenas 8 mil e 500 habitantes, saíram 60 mil votos contra o Estatuto da Família. Claro que isso não procede. Claro que isso não é honesto. Claro que foi uma fraude. Só para vocês verem o que é que nós enfrentamos. Enquanto a gente trabalha com boa-fé, fazendo bom debate, com honestidade, a outra turma trabalha de boa-fé, com desonestidade intelectual, fraudam dados, manipulam dados para tentar influenciar. Olha, eu...